José Aguiar tem uma conversa séria com Lily Ele a incentiva a repensar essa coisa do casamento Ela sabe que Francisco se preocupa com ela como amiga Talvez como irmã Mas é Nick que ele ama E isso não vai mudar Se Lily e Gusmão se casarem Com o tempo o carinho se transformará Em ressentimento desprezo E os dois ficarão infelizes Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Amores Verdadeiros Mas antes clique no botão de gostei Para receber atualizações de vídeos novos E não esqueça de se inscrever no canal Sexta-feira De volta à sala de espera Todos estão se distanciando da ideia de casamento Adriana grita no parto Nasce um lindo menino Vicente sorri para a criança em seus braços E Adriana sorri de alegria e alívio O último item da caixa de Carlos São sapatinhos Para o filho que ele não queria ter Carlos chora sozinho No quarto de Adriana Vicente coloca o bebê nos braços da mãe Na sala de espera do hospital Aguiar anuncia que Lily concordou em desistir de sua fantasia E concentrar suas energias na luta por sua vida Salviano está trabalhando no caso Ele tem uma testemunha que viu uma velha entrar na estufa No momento do ataque Ele percebe que o criminoso estava disfarçado E reconhece a assinatura do crime Vicente pede ajuda ao pediatra Tudo está bem Carlos procura por Adriana Tomás explica que Adriana não mora mais na mansão Aníbal entra Indignado com a presença dele Carlos se gaba de ter conseguido fazer seu filme Ele tem certeza de que Aníbal o odeia Por causa do seu amor por Vitória há 25 anos Aníbal está furioso Porque ele engravidou a outra filha Carlos fica sem entender Adriana, o bebê e Vicente estão se dando bem Adriana compartilha com Vicente Liliana Aguiar é sua filha Lúcia Adriana o convence de que por enquanto É melhor não dizer nada Principalmente para Aguiar Seria cruel para ele descobrir Neste momento que Lili não é sua filha Aníbal diz O nascimento daquele bastardo Seria a pior coisa que poderia acontecer Carlos fica chocado E depois fica furioso Ele avisa a Aníbal que Se ele tentar alguma coisa suja Ele vai matá-lo No hospital Lili está bem o suficiente Para prestar depoimento à polícia Mas tudo o que ela pode dizer É que uma velha tentou agarrá-la Ela se defendeu e foi esfaqueada Na sala de espera Aguiar grita para o policial E seus homens fazerem mais Vitória consegue acalmá-lo Adriana explica a Vicente Que a falecida esposa de Aguiar Era sua meia-irmã E o casal criou Liliana com amor Vicente diz que tentará Mas acha que será difícil não dizer nada Quando ele e Lili ficarem cara a cara Candelária ainda está com Aguiar No hospital E ela argumenta que Lili vai viver E será seu amor de pai Que a salvará Carlos liga para Jocelyn Para obter o novo endereço de Adriana Roberto Espanto fica surpreso Quando Salviano se aproxima Por trás dele O derruba E lhe aponta uma arma Você vai me dizer agora Por que tentou matar a filha do Aguiar De quem foi a ideia? Sua ou de Kendra? Você não sai daqui até confessar Uma mão pressiona a campainha repetidamente Vicente abre a porta do apartamento E se depara com Carlos O pai do seu filho está aqui E ele tem o direito de saber a verdade Diz Vicente a Adriana Adriana concorda Ela parece despreparada Para a fúria de Carlos Roberto Espanto conta Que ele iria sequestrar a menina E não iria machucá-la Kendra não teve nada a ver com isso Embora já lhe dissesse há muito tempo Que Cristina era filha de Aníbal Roberto Espanto implora por misericórdia Tudo o que ele quer É uma chance de desaparecer É melhor desaparecer para sempre mesmo Diz Salviano Adriana diz a Carlos Você não tem o direito de reclamar nada Carlos Ela tentou muitas vezes contar sobre o bebê Mas tudo o que importava era seu filme Ele fugia do compromisso Não queria filhos Mas essa criança Chegou na pior hora possível Diz Carlos Adriana o refuta dizendo Não para mim Pois acabei de encontrar a Lúcia Vicente quer saber O que Carlos planeja fazer com o bebê Se ele não quiser ser seu pai Vicente ficará feliz em intervir Ele planeja pedir a Adriana em casamento Salviano diz a Gusmão Que encontrou o responsável Por machucar Lili E tem certeza Que não vai tentar nada novamente Ele não tem provas E seus métodos para obter uma confissão Foram pouco ortodoxos Por isso não o levou à polícia Roberto Espanto avisa a Kendra o ocorrido Ele está feliz em saber que ele a protegeu Agora ele precisa sair da cidade por algumas semanas Até que as coisas se acalmem Ele entrega a ela as gotas do animal marinho que ela pediu Ela lembra da morte de Camila E que o médico disse que foi devido a um ataque cardíaco fulminante Roberto Espanto a relembra de colocar luvas Quando usar o veneno Vicente e Adriana com o bebê Passam a madrugada conversando Nick e Gusmão conversam como o casamento com Lili Teria arruinado suas vidas Nelson está irado por Kendra ter saído a noite toda Ela diz a ele Que foi ver um filme sobre um cara que se disfarça de avó Para atacar suas vítimas Ela fica com raiva Quando ele a repreende por ter abandonado a bebê Kenga está farta E o avisa que se ele não confia nela Talvez seja a hora de eles se separarem Aguiar no leito de Liliana Relembra a infância dela E o grande amor dele e de Cristina por ela Aguiar se arrepende de não estar presente Quando Liliana nasceu Não vi seu nascimento Meu pequeno raio de sol Mas não quero ver você morrer Aguiar entra no quarto de Lili E lhe diz bom dia Mas não obtém resposta alguma Aguiar está um pouco preocupado E Vicente entra Aguiar conta a ele sobre a reação negativa Enquanto Vicente pensa consigo mesmo Esta é minha filha Aguiar relutantemente espera do lado de fora da porta Adriana leva o bebê até a virgem E agradece pelo pequeno milagre Ela também pede a intercessão de Cristina com Deus Para salvar a vida de Lili Aguiar está andando de um lado para o outro pelos corredores Quando Vicente e sua equipe estão apressadamente tentando empurrar Lili na maca Aguiar quer saber o que há de errado E Vicente diz que é uma heborragia interna Ele diz a Lili para ser forte E Vicente diz a ele que é realmente hora de ir para a sala de cirurgia Candelária e Vitória tentam acalmá-lo Mas não há ninguém quem acalme Aguiar Ele diz que a pobre Lili nunca fez nada a ninguém Por que isso está acontecendo com ela? Vitória quer que ele tenha fé Enquanto isso, na sala de cirurgia Vicente se lembra de Aníbal dizendo a ele que o bebê que ele teve com Adriana estava morto Ele pensa em Adriana Dizendo a ele que Lili é sua filha E para salvá-la Aguiar levanta os braços para o céu Se ajoelha e implora a Deus para não levar sua filha Algum tempo depois, Candelária está sozinha na sala de espera Quando Nick e Gusmão se juntam a ela Ela diz a Nick que é uma agonia esperar notícias Beatriz fala com Guile Quando a porta se abre e lá está Adriana com o bebê Beatriz fica chocada por ele já ter nascido Adriana conta a ela que Vicente é o papai de sua filha Lúcia Beatriz não consegue acreditar Então Adriana conta a Beatriz tudo de seu passado Mas não sobre Lúcia ser Liliana Nelson gostaria de ficar mais tempo com Kendra Mas o trabalho o chama Beatriz atende a porta e é Carlos Ele está lá para ter uma conversa com Adriana Ele menciona que recebeu sua caixa Essa caixa parece ter mudado sua visão E agora ele quer ficar com ela Ele sorri esperançosamente e ela também Aguiar e Vitória fazem uma visita ao túmulo de Cristina Aguiar implora perdão Vitória também se desculpa por amar Aguiar E por toda a dor que ela causou a Cristina Vitória diz que eles realmente precisam de sua ajuda Vicente ainda está operando Lily Quando de repente Cristina sorri diante de sua filha A sala de cirurgia está cheia de luz Carlos diz que voltou ao México Com o pretexto de discutir o filme com Vitória E algumas fotos publicitárias Mas ele realmente voltou por Adriana Adriana admite que ela pensou nele também Mas quando ele veio falar com ela na noite passada Ele não segurou o bebê nem mesmo o beijou Ele pede a Adriana que o perdoe Mas ele simplesmente não consegue Carlos dá sua bênção E seu coração estará sempre com Adriana e seu filho Os dois começam a chorar Carlos se despede com tristeza Poliana está orando fervorosamente por Lily E sua recuperação Beatriz avisa a Adriana que Liliana está muito mal Adriana vai para o hospital E estará de volta assim que puder Jean-Marie, Balzac e Stéfano estão passeando Stéfano fala para Jean-Marie que a vida é curta Não vamos perder tempo e vamos nos casar Jean-Marie fica nas nuvens Adriana chega no hospital Nick está surpresa por ela estar ali Quando acabou de dar à luz E quer saber como está o bebê Nick dá um grande abraço em sua tia Aníbal chega e não pode acreditar que Vicente está operando sua neta Ele quer um médico com mais experiência Adriana está a ponto de desabafar Quando Candelária intervém e puxa Aníbal para longe de Adriana Odete examina alguns dados financeiros de sua empresa E está surpresa com o excelente trabalho que Stéfano fez em sua ausência Ela o elogia pelo bom trabalho Stéfano diz a ela que seus sentimentos por Jean-Marie são verdadeiros E na verdade eles estão marcando uma data para uma cerimônia civil Odete não está feliz Stéfano é gentil e vai embora Candelária acha que assim que Adriana souber de toda a verdade As coisas vão ficar bem Aníbal não concorda Finalmente Lili é levada da sala de cirurgia em direção ao seu quarto Aguiar e Nick correm até a maca Adriana pergunta a Vicente como Lili está Ele explica que ela ainda está sob os efeitos da anestesia E que a cirurgia correu bem Vicente diz a todos que seu diagnóstico é muito bom Aguiar está muito feliz que Lili vai conseguir É um milagre Guili volta para casa com Salviano Vitória está ao telefone com Aguiar Enquanto ele dá a ela a boa notícia de que Lili vai sobreviver Ambos concordam que foi um milagre Carlos entra e eles dão um grande abraço Carlos dá a notícia de que vai voltar para a Espanha Vitória diz que ele sempre será parte de sua família Vicente e Adriana estão descansando um pouco na sala do médico Adriana está simplesmente feliz por ele ter salvado Liliana Candelária conta ao padre sobre o milagre E que Liliana agora vai se recuperar Vitória faz uma visitinha a sua irmã Adriana Ela conta que sabe onde sua filha Lúcia está Ela esteve bem perto dela o tempo todo É a Lili Ela é a Lúcia Vitória fica em choque e admirada Vicente está no quarto de sua filha Lúcia E faz carinho nela Ele pensa novamente em quando Adriana lhe disse que estava grávida E como Aníbal veio e disse a ele que seu bebê tinha morrido Aguiar entra por acaso Aguiar não entende e não quer Vicente perto de sua Lili Vicente diz a Aguiar que Lili o lembra de sua filha Vicente explica que conhece Adriana E que Lúcia é sua filha Aquela que Aníbal levou embora Agora o Aguiar entende Adriana diz a Vitória que Candelária e Aníbal vão contar tudo no casamento na igreja Lili começa a chamar por seu pai Vicente pega a mão de sua filha Enquanto Aguiar sai do caminho Adriana está convencida de que a filha que foi trocada de Aguiar está viva E ele ficará tranquilo quando descobrir que Liliana não é realmente sua filha Vitória espera que Vicente não pense em tirar o sobrenome Aguiar de Liliana Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Até a próxima pessoal